Boa, caralho! Vamos, madalhão! Um minuto de silêncio. Vamos, 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 vamos! Vamos, perfeito! Atenta, 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 perfeito! Olha, olha, olha! Vamos, vamos, retorno! Olha, nossa, bagazinha! Valeu, ei! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Vai, raça, vai, raça! Bolet! Vamos, bolet! Vamos, bolet! Vamos, bolet! Vamos, bolet! Vamos, bolet! Agora, rapaz, vai! 600 M7 Fala! Fala! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Boa! 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 Vamos lá, ele! Vamos lá, ele! Vamos abrir o churrito, pô! Vai ser, mano, vai ser, mano! Boa, boa, boa! Vai, vai! Vamos lá, ele! Boa, boa, boa! Um, dois, dois, dois! Vamos lá! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Não to be, não to be, não to be! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! 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 Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Opa! Boa, boa! Calma! Calma! Bate aqui, ó! Um abraço aqui, Alpepê! Bora! Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vamos lá! 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 Vamos lá!